Hoje trago pra vocês um pequeno grande livro. A gente conversa sobre a mercadoria mais preciosa. Uma fábula de Jean-Claude Grunberg, escritor francês. Escritor dramaturgo. Ele já escreveu mais de 30 peças teatrais. Ele é muito prestigiado, muito premiado. Suas peças são incríveis. Ele também escreve pra crianças. Tem livros infantis. Temos fábulas, temos contos. Vários textos muito delicados. Textos inspirados na grande tragédia da vida de Jean-Claude. Ele que na sua primeira infância viveu o holocausto. Ele nasceu em 1939. E ele infelizmente tem histórias bem tristes pra contar. O pai dele morreu em um campo de concentração. E isso marcou, obviamente, marcou profundamente a vida dele. E ele traz, então, essa trágica história como inspiração pros seus textos. Aqui em A Mercadoria Mais Preciosa, a gente tem 80 páginas de uma fábula. O que é uma fábula? A gente precisa, né, falar sobre isso porque não é todo mundo que sabe o que é uma fábula. Ninguém é obrigado, né? Mas é o seguinte, gente. A primeira definição de fábula, ela fala pra gente que é uma narrativa curta. Onde animais são os personagens. E esses animais vão agir como humanos. E sempre essa fábula vai trazer pra gente um ensinamento moral. Essa é a primeira definição. É a definição que mais eu carrego. Mas também, uma fábula pode ser uma narrativa curta, ou de ação, ou de aventura, que também traga um ensinamento moral. Então, fábula sempre vai ter esse ensinamento moral. Mas eu sempre carrego comigo mais esse significado de animais agindo como humanos. Não temos, nesta fábula, animais agindo como humanos. Não temos. Mas eu preciso falar sobre uma coisa, tá? Isso, assim, é da minha percepção. Mas eu acho que pode ter alguma referência, sim. Lembra que durante a Segunda Guerra, os alemães eram vistos como gatos, judeus como ratos, os poloneses como porcos, não é? Então, de repente, tá? Isso é da minha cabeça mesmo. Eu acho que pode estar usando aqui uma fábula até em relação a isso. Será? Mas, de qualquer maneira, o que temos aqui é uma narrativa curta, que traz um ensinamento moral muito pesado. A Todavia que trouxe para nós esta tradução em 2019. Que bom que trouxe. Que bom. E desde então, tem aí sensibilizado inúmeras pessoas. É tão curta essa história. 80 páginas. Aqui no meu Kindle, deu que eu li em uma hora e cinco. Gente, é muito rápido. Mesmo que, claro, né? Cada um tem um ritmo de leitura. No meu ritmo, eu levei uma hora e cinco minutos para ler isso aqui. Mas eu não li de uma vez. Uma pena. Eu tive que fragmentar em dois dias aqui essa leitura. Mas o ideal é você sentar sem pressa nenhuma. Ter ali um momento só seu para você pegar e ler de uma vez. Que eu acho que fica mais interessante. É tão curtinho. Dá para você ler de uma vez assim fácil. Pega uma manhã, uma tarde, enfim. Período que for melhor para você. E leia de uma vez para você entrar mais na história, sabe? Mas faça isso sem pressa, tá? Que as histórias, elas devem ser lidas com calma. Para a gente entender melhor. E aí, o que a gente vai ter aqui nessa história é um casal. O pobre lenhador e a pobre lenhadora. Eles não têm os seus nomes divulgados. E mais uma vez, sempre reforço aqui. Para mim, isso é muito importante. Quando personagens não têm seus nomes revelados, muito se diz da fragilidade humana que essas pessoas têm. Então, a gente conhece pobre lenhador, pobre lenhadora. É um casal que já não é tão jovem. São casados há muito tempo. Não tiveram filhos. Eles passam por inúmeras provações. Privações. Eu vou deixar a capa. Eu vou deixar aqui. Que eu acho que fica mais fácil de a gente ver. Então, o que vocês veem aqui? Um bosque sendo cortado por um trem. O trem está passando dentro dele, né? O pobre lenhador e a pobre lenhadora vivem nesse bosque. Com muitas privações, independente da estação. Seja verão, seja inverno, sempre falta alimento. Eles passam fome. Eles são bem humildes. E vivem ali com muita dificuldade. Para tirar o seu sustento desse bosque. Inclusive, bosque é um cenário muito típico de fábula, né? Então, temos mais isso aqui também. E aí, de repente, se constrói aí, né? Essa trilha para passar o trem de ferro. E o trem começa a passar diariamente. E a mulher fica muito intrigada, né? Desse trem cortando o seu bosque. E ela pergunta para o marido dela. O que tem aí nesse trem que passa sempre, né? Aí ele fala. Ah, são marcadorias. Quando fala isso, o olhar dela, assim, brilha, né? A perspectiva, a esperança de, de repente, cair alguma coisinha desse trem para ela. Nossa, enche ela de esperança. Imagina uma pessoa tão pobre, tão privada de tudo, né? Então, ela vai ficar nessa esperança. Todos os dias, ela vai ali, para a beira desse trilho. Gente, eu esqueci o nome. Trilho de ferro? Tem um outro nome. Enfim, ela fica ali perto, vendo esse trem passar. É a diversão da vida dela, nesse momento, é isso. Só que ela é tão ingênua. Eles estão, assim, muito distantes, né? De cidades. Eles não sabem o que está acontecendo, de fato. E eles estão vivendo a Segunda Guerra. Estão vivendo o Holocausto. Esses trens passando ali, carregam mercadorias que são o quê? Judeus. Isso não é spoiler, tá? Porque quando você vai ler aí a sinopse deste livro, você vê isso lá. Então, ela fica na esperança de que um dia caia alguma coisa. Na verdade, vai cair umas outras coisas. Não vou falar aqui, não, para você ler. Isso não vai perder, né? Aí, um dia, vai cair uma coisa. Vai ser jogado para ela uma coisa. Que também não é spoiler, porque está na sinopse desse livro, ok? Mas alguém vai jogar uma bebê. Vai simplesmente jogar essa bebê. E ela vai cair na neve. E essa pobre lenhadora, que nunca teve filhos, ela vai pegar esse pacote, essa mercadoria que está ali embrulhada num chale de oração, com fios de ouro e prata. E quando ela abre, ela encontra uma bebê. E ela vai acreditar que foram os deuses que mandaram isso para ela. Ela não entende que aquela bebezinha estava indo para um lugar horrível. Ela não sabe disso. Ela só acha que foi dado a ela de presente em toda a sua ingenuidade do que está se passando pelo mundo. E aí, vale lembrar que esse trem, ele faz parte do program de Iasi. Que Iasi é uma cidade da Romênia e foi lá que começou. Onde eles pegavam trens, enchiam de pessoas. Por exemplo, cada vagão tinha capacidade para 40 pessoas. Eles colocavam ali dentro 120 pessoas. 120 judeus. E eles faziam um percurso que deveria ser de 30 minutos. Eles faziam esse percurso durar 8 horas. Imagina o que é dentro de um vagão você ter o triplo de pessoa. Já te falta oxigênio. Essas pessoas vão morrer asfixiadas, com sede, com fome, de inúmeras questões. E aí, depois de inúmeras horas, quando abriam, quando paravam esse trem, tinha ali dois, seis sobreviventes. Inclusive, o pai e o avô do nosso escritor aqui, do Jean Claude. O pai e a avô passaram por esses trens da morte. O avô dele sobreviveu. Ele e um outro judeu. Só dois desse trem. E quando foi a vez do pai, que foi em uma época diferente, né? O pai dele ficou entre seis sobreviventes. Que loucura. Que crueldade. Imaginar uma coisa dessa, né? O Holocausto foi uma coisa que não dá nem para nomear. A gente não consegue nem falar direito sobre isso, assim. Porque é muito além de qualquer crueldade que a gente possa determinar como possível, né? Eu até falo, eu acho que a palavra Holocausto, ela deve ser empregada só para esse período do Hitler. Qualquer outro evento que venha acontecer no mundo, tem que ter uma outra nomeação. O Holocausto foi uma coisa absurda. E a gente tem que olhar para isso com um olhar muito reflexivo. Muito humano. A gente precisa buscar muito esse olhar humano, né? Então é isso. Essa mulher vai pegar essa bebezinha nessa ingenuidade. Mas o marido dela não é tão ingênuo assim. Ele sabe quem são essas mercadorias. E a história vai se desenvolver em cima disso. A gente vai conhecer a história dos pais dessa bebezinha. E o pai dela, um judeu, que estava terminando medicina, já ia se especializar em cabeça e pescoço. E aí, de repente, ele vai estar nesse trem com a esposa e os filhos gêmeos. Enfim, a história vocês vão conhecer aqui. Muito trágica. Muito pesada. Mesmo. Temos um outro morador nesse bosque, que é um homem da cabra com a cabeça deformada. Ele tem uma aparência rude, uma aparência feia, mas ele vai entregar bondade aqui nesse livro. E é outra questão da gente refletir. Uma pessoa que tem uma aparência física tão feia, mas por dentro é bom. Então, são muitas reflexões. É um livro pesado. Apesar de ser conduzido com uma escrita leve, a história é pesada. Qualquer história sobre o holocausto sempre vai ser pesada. Mas ele conduziu de maneira delicada, leve. Entrega pra gente empatia, humanidade. Apesar das crueldades bizarras que teremos aqui, vai ter essa questão do amor prevalecer. E da esperança também. O final... Não vou falar que o final foi bom. Não vou falar que eu gostei do final. Porque qualquer história que tenha holocausto vai ter morte e a gente não vai gostar. Mas é uma história que tem um final que te entrega esperança. Que te entrega algum suspiro, algum alívio. É isso. De certa maneira, eu vou falar que eu gostei do final. Dentro das possibilidades de toda a crueldade. Foi um final bom. Gente, é um livro emocionante. Tão curtinho, tão rápido de ler. E que mexe profundamente com a gente. Pelo menos mexeu demais comigo. Super indico. Super. Inclusive pra adolescentes. Mesmo que não tenha conhecimento sobre o holocausto. É uma porta de entrada. De entender o que foi o progrom de Iase. De entender essa questão dos judeus. Aqui dentro, os judeus são tratados como os sem corações. Sem coração. E os que assassinaram Deus. Eles não nomeiam nem o pobre e a pobre lenhadora. Nem os judeus. Nem os alemães. Porque de certa maneira, quando você coloca o sem coração. Pobre lenhadora e pobre lenhadora. Você já entende que está falando de uma classe de pessoas. Que passaram por uma questão muito particular. Livrão. Pesado. Pequenininho. Rápido de ler. Mas que te deixa assim, bem reflexivo. Leiam. Leiam. Prestigiem. Entreguem pra adolescentes. Pra ver se desperta neles. Essa curiosidade de entender mais sobre a história do mundo. Sobre o holocausto. Vale muito a pena, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Comenta. Compartilhe. Eu espero você nos próximos vídeos. Tchau. Tchau.